Concurso IFRJ, Rodrigo Marçal aqui, já chega daqui no like, chega no canal, conteúdo aqui é o melhor de todos, chega a mais, ó pessoal, as inscrições seguem abertas, considerando a gravação desse vídeo, não deixe de participar desse concurso, concurso muito bom, Rio de Janeiro está bombando, cheio de concursos interessantes, ó, temos aí PGE, Rio de Janeiro, temos aí o IFRJ, vai sair o FRJ também, vai sair esse concurso, Tem, tem o concurso aí, né, do TSEG, você que se inscreveu, meus parabéns, né, o concurso do TSEG também é um concurso muito bom, então você que se inscreveu, né, é, foi a melhor coisa que você fez, o concurso do TSEG, as inscrições já chegaram ao fim, né, então, mas não simplesmente por isso não, tem, o que mais tem aí é a oportunidade para você participar, o foco desse vídeo aqui é o IFRJ, só passando aqui para lembrar você, que as apostilas estão liberadas para download, para você baixar, para você estudar com qualidade, para você ter tudo que você precisa nas suas mãos, certo? Então, marca a bobeira não, beleza, pessoal? Eu também fiz o concurso que estava pela Banca UDS, UDS fez aquela lambança toda, né, mas você que se inscreveu no concurso, você pode, né, é, você que se inscreveu na Banca UDS, você pode se inscrever para esse concurso, né, pela Banca Selecom gratuitamente, e você, ah, Rodrigo, eu não fiz da Banca UDS, então você vai ter que arcar aí com uma taxa de inscrição, legal? Então é isso aí que eu tenho para falar, é, bons estudos, boa prova, e é isso aí, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, fui! Obrigado! Obrigado! Obrigado.